Na mira da notícia, oferecimento autoescola em plaque, o menor preço do Brasil por R$ 699, categoria A e B. Vários arrombamentos a residências foram registrados aqui no bairro Angelim. Os motos operantes foram sempre os mesmos. Os bandidos chegavam durante a madrugada e primeiro eles envenenavam os cachorros. Com isso, eles conseguiam entrar nas casas sem serem percebidos. Só que nessa casa, que fica aqui na rua 6 do bairro Angelim, eles agiram de uma forma diferente e até que esquisita. As pessoas estavam dormindo, não perceberam nada. Só quando acordaram pela manhã, foi então que perceberam que o aparelho de TV e outros objetos teriam sido roubados. E a porta estava aberta. Os moradores acreditam que os bandidos teriam acendido uma espécie de incenso. Com isso, as pessoas respiraram aquele ar e acabaram adormecendo. Ninguém acorda, moço. Ninguém. Nem eu, nem fulano, nem ciclano, não acordam. Para dizer assim, eu vi o movimento. Só amanhece o arrombamento. Essa aqui é minha filha. Estava dormindo e eu no outro quarto dormindo com minha patroa. Todos os dois velhinhos, eu já passei de uns 90 e ela está chegando em 80. Mas a gente viveu uma vida tranquila. Mas aí a gente fica assustado. Porque não sabe se morresse vivo ou se morresse morto. Mas graças a Deus que não fizeram nada com nós. Acordamos tranquilo. Aí foi que a Zabelita viu que a televisão não estava no lugar. Levaram o aparelho de TV? Levaram o aparelho de TV. O senhor comprou com sacrifício? R$ 2.300. O senhor foi na delegacia? Não, eu não fui porque não adianta. Eu ir porque eu não sei quem foi, não sei de nada. Eu não fui porque... Como é que eu vou falar? Me roubaram. Quem foi? Não viu quem foi? Quem foi? Não sei. Seu Salustiano foi mais uma vítima desses marginais que vem causando terror aqui na área do Angelim, na zona sul de Teresina. Eles entram na residência. Aliás, já me roubaram duas, porque ano passado roubaram uma. E esse ano em dinheiro roubaram a outra. Uma vez por ano, pelo menos. É. Isso é revoltante para o cidadão. Com imagens de Ribamau Pastor, Chico Filho, na Mira da Notícia.